Muito bem! Chegou a hora da onça beber água! Vamos aprender a jogar herbáceas. E qual é a primeira coisa que há que fazer? Preparar a mesa de jogo. Se é uma partida para dois jogadores, se vão retirar 24 cartas do maço. Se for uma partida para três jogadores, se retirarão 12 cartas do maço. E se for uma partida para quatro jogadores, não se retiram cartas do maço. Cada jogador vai receber as quatro cartas de recipiente na cor escolhida, o seu marcador de jardim e a sua carta de ajuda, que funciona dos dois lados. E ao lado do maço, vamos deixar a carta do bolinho de ervas. E assim, estamos prontos para começar a jogar. Na primeira rodada, não é permitido plantar, mas a partir da segunda, sim. Então, o que se pode fazer na primeira rodada? O jogo sugere que o primeiro jogador seja a última pessoa que plantou ou cozinhou com ervas. Então, se começa da seguinte maneira. O primeiro jogador vai escolher uma carta do maço e vai decidir se ela vai para o jardim público ou para o seu jardim privado. Se escolhe que a carta vai fazer parte do seu jardim privado, a carta seguinte que ele vai retirar vai ser para o jardim público. Se ele decide que a primeira carta é do jardim público, a segunda carta será do jardim privado e passa a vez para o próximo jogador. A partir da segunda rodada, além da opção de semear, eu também posso plantar. Eu posso escolher plantar com cartas do meu próprio jardim, eu posso escolher plantar cartas apenas do jardim público ou posso fazer uma mistura entre os dois. O meu jardim privado e cartas do meu jardim público. Planto E passo a vez para o próximo jogador. Só se pode plantar em um recipiente por rodada. Como funciona esta carta de recipiente especial, do recipiente de vidro? Você pode colocar nesta carta três cartas qualquer. Sejam iguais, sejam diferentes ou mescla entre as cartas comuns e as cartas especiais. Mas, se conseguimos reunir cartas especiais desta maneira, se recebe a carta de bolinho de ervas e se ganha mais cinco pontos no final. E em cada recipiente só se pode plantar uma única vez. Então, em cada partida, plantaremos quatro vezes. E como se acaba o jogo no modo multijogador? Quando todos os jogadores tiverem plantados todos os seus recipientes. Quando for a sua vez, ainda que você tenha todos os recipientes plantados, você continua juntando as cartas, tanto no seu jardim, como no jardim público. Porque cada carta que não estiver plantada vale um ponto. E como é o final da partida? Vamos recolher as cartas de cada recipiente e somá-las de acordo com o que aparece na tabela em cada carta. Como eu já expliquei no vídeo anterior. Se eu tenho três cartas, vou receber quatro pontos. Somo os quatro recipientes e aquele que tiver mais pontos, ganho. O jogo também apresenta a opção de jogar por equipes. Como se joga por equipes? O primeiro jogador vai escolher uma carta que será para o jardim público, outra para o seu jardim privado e outra para o jardim privado do seu companheiro de jogo. Não necessariamente nesta ordem. Os jogadores podem discutir para que área vai a carta de jogo. Uma variante para o jogo em equipe se chama o elo mais fraco. Ao invés de somar o ponto dos dois jogadores para ver quem tem mais pontos, só se leva em consideração a pessoa que fez menos pontos. E nessa variação, os jogadores não podem falar entre si. Eles não podem decidir juntos para que parte da mesa de jogo vai a carta. Ele simplesmente vai olhar, toma a decisão dele sozinho, vira a carta e deixa ela ali. Sem discussão, essa carta não pode mudar de lugar. E agora, o modo solitário. Primeiro, vamos retirar 36 cartas do maço, ficando somente com a metade. Vamos retirar duas cartas para o jardim público e três para o jardim privado. Vamos sempre retirar as cartas da seguinte maneira. Uma será para o jardim privado, outra para o jardim público e outra para o descarte. Não necessariamente nesta ordem. Pode ser primeiro para o jardim público, depois para o privado, depois para o descarte, como você quiser. Mas, sim, não se repete no mesmo lugar duas vezes. Não colocando, por exemplo, duas vezes no jardim público. Isso não se faz. Sempre tomando cuidado para nunca deixar juntar cinco cartas no jardim público. Porque, se isso acontece, todas as cartas do jardim público são retiradas e colocadas no descarte. E, depois, outra vez, vamos montando o jardim público. E quando acaba o jogo no modo solitário? Quando se acabem as cartas do maço? E, assim, você ainda pode plantar. E, como no modo multijogador, quando você junte três cartas especiais de números diferentes no recipiente de vidro, se recebe o pãozinho de ervas e se ganha cinco pontos no final. O jogo ainda dá a opção de, no modo solitário, você jogar em duas rodadas. Primeiro, com uma metade do maço. E, quando você acabe, comece uma segunda rodada com a segunda metade do maço, para que você tenha um maior número de pontos. E o jogo ainda apresenta uma tabela de pontos, que funciona da seguinte maneira, para saber se fomos bem ou se fomos má. Se for menos de 37 pontos, você é um cultivador novato. Se for de 37 a 41, um jardineiro principiante. Se for de 42 a 46, um floricultor com habilidade. Se for de 47 a 51, um botânico talentoso. Se for de 52 a 56, um profissional. E se for mais de 57 pontos, um expert. E ainda, o desafio de fazer mais de 114 pontos, para que você seja o melhor do melhor. E isso é tudo o que temos que saber, para que possamos jogar herbáceas. Outra vez me vem aquela vontade de tomar um chazinho. Eu me despeço por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau!